Bendita seja A Santíssima Trindade Em Nova Adéle Ou no céu do periquim Ronca na pele Do tambor da eternidade O amor da mocidade Sem início, meio e fim Alô, meu porfão de Padre Miguel Vamos lá A hora é essa Bendita seja A Santíssima Trindade Em Nova Adéle Ou no céu do periquim Ronca na pele Do tambor da eternidade O amor da mocidade Sem início, meio e fim Bendita seja A Santíssima Trindade Em Nova Adéle Ou no céu do periquim Ronca na pele Do tambor da eternidade O amor da mocidade Sem início, meio e fim Padre Miguel chamou Esse povo de Veracruz Clamo o meu país A flor de um lobo Se volto da paz E a vitória verde É da mesma raiz Pela tolerância Entre os dois rivais Nesse rótulo Rez o triunfo do bem E da fé Não vai ter o proibim Não vai ter o fim Mas não vai ter o fim Oliveira O qual do peito É do me